O que deu aqui de missão, velho? Eu tenho um tempo pra encontrá-lo, nossa, essa missão, cara, me ferra muito, né, é muito tempo, é muito apertado o prazo no meio de um monte de guerra, é difícil, velho. Carbanzete tá no meio da batânia, eu tô em guerra com a batânia, uma caravana de armas parava circunspiradores para atirar em breve. Ai, velho, sei lá, acho que isso aqui eu nem consegui fazer. Sendo bem sincero, eu acho que não tem como fazer isso aqui não, não vai ter como entrar na cidade. Vou jogar todos os prisioneiros aí, porque a minha guarnição vai ficar... vai ficar recrutando ele. Mas eu acho que aqui tá sem... sem recrutador, né? E aí... Eu acho que aqui fica o cara recrutando mesmo pra ter guarnição aqui, porque minha guarnição tá bem pequena ainda, velho. Eu acho que aqui fica o cara recrutando mesmo pra ter guarnição aqui, porque minha guarnição é que tem que ter guarnição aqui, velho? Aquele camada iniciado... Acho que eu peguei level 3, isso, boa! É, eu ter criado essa primeira unidade errada, ela atrapalha tudo aqui, exatamente, né? Era pra tá vindo muito mais unidade Caraca, um monte de luta ali Você está com... Dezessete Pega esse maluco aqui também, né? Pra proteger minhas terras, e esse Osario também Chamaram um monte de mercenário agora, não vai faltar gente aí Agora sim, tá parecendo alto de camilo agora, hein? Agora é o gameplay de verdade de camilo Aí, a Asa ganhou o intendente Produzir o consumo enquanto tiverem um exército Máquina de circunstância mais rápido É uma boa esse daqui, né? Já ajuda bastante a gente aqui Porque os cara Estão pretendendo ir pra Carbanzete Carbanzete é essa daqui de cima Essa daqui, olha, mano Nunca que eu vou chegar ali vivo, velho Nunca E se eu levar toda essa galera que eu tô aqui comigo Eu vou só Condenar a guerra inteira Deixa eu ver se eu consigo ajudar com alguma coisa ali Que eu acho que Já devem estar tacando esses exércitos aqui, certeza É, ainda não Mas tá vindo um cara de 600 aí Vamos peitar esse cara aqui Achei que tá passeando no parque Cheio de mar aqui Amigo, você pode vir atacar, tá? Eu tô aqui pra te ajudar, velho Fica à vontade Mais um exército da Vlandia Eu acho que é inevitável essa parte da campanha A conspiração atinge força máxima, velho É muita missão pra você impedir o avanço dela No meio de todas as guerras que você tem que fazer, velho Eu acho que não Realmente é proposital Era pros meus camelos arqueiros estar na camada de arqueira Queria que eu pegue um camelos arqueiros Mas não vejo nenhum camelos arqueiros aqui Ou deve estar aí, eu só não tô vendo Nossa, os caras tem 251 arqueiros, velho Pro show que eu tenho 100 cavalos Você tem, tá, vai É, eu não sei o porquê Eu coloquei a arma principal dele pra ser arqueiro Tem que olhar depois Trope! Soldiers! Soldiers! Soldiers, move! E aí, Matheus, boa noite Boa noite Tchau, tchau. 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 E aí, gente, vocês estão na mesma guerra que eu ou vocês estão só pagando ingressos e assistindo mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Dá as costas para a gente. Roots! Move! Horsemen! Move! Move forward! Soldiers! Move! Move forward! 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 Olha que dificuldade! É só mandar atacar que a gente ganha! 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 Acho que não! É só mandar atacar que a gente ganha! 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 Eleduran! Você é filho do Do líder desse clã Vem comigo, você é uma asmorra, amigo Simplesmente assim É pior que o cavaleiro de arqueiro Eu tô marcando como cavaleiro de arqueiro aqui Mas eu não vi ele lá Sei lá, talvez que tenha pouco ainda Ok, vamos para Deixar os caras na masmorra ali Estão atacando a cidade lá Provavelmente os cruzais estão atacando Não posso dizer nada Ninguém mandou aquele declarar guerra no mundo O guarda de sangue aqui também tá baixa Precisamos demais Calma sua formação, perdem 20% menos de moral Bom Fantaria do seu grupo, eu não lhe darei fantaria Tá bom com esse daqui Portador de estandarte Mais 10 para o tamanho de grupo Seu exército perde coesão 5% mais lento Mais um atrapalho junto a você Voltar os esconderijos Mais 10 para o tamanho de grupo Claramente Aqui a gente pode colocar Aqui Pode ver se a gente consegue pegar o máximo de cavalaria ali 130 o grupo agora hein Pô, fiz muito prisioneiro Não é possível que não deu ainda a exação de guerra Para esses caras É, a exação de guerra Isso aqui tá bem alta A da avalanja tá bem baixa A avalanja perdeu bastante coisa Acho que eu vou usar minha influência Para tentar fazer paz com alguém Para tentar diminuir a bronca do nosso lado aqui Páscoa abatando e recebendo tributo de 1170 por dia Isso aqui parece pra gente Tentar fazer o máximo de paz possível Para fazer a missão da história Vamos ver Isso aqui vai ser tipo macia né Já que o nosso líder é incompetente Beleza Aí, o legislador ganhou até um Uma conquista Nem sabia que tinha Aqui a gente pode também fazer paz com o Império Ocidental Recebendo tributo por dia Isso aqui ninguém quer fazer Eu não vi o apoio antes de propor Mas beleza Então Foda-se Deixa eu ver se mais pra algum eu consigo A gente ia receber tributo Apoio zero Apoio zero Esse cara quer Guiar mesmo Nossa, o Império do Sul daqui a pouco Também vai declarar guiar na gente Certeza Para a gente parar de receber tributo Não, mas é mais porque eu preciso ir para a missão mesmo Que eu quero fazer paz com eles E foi distribuído de level e medicina Recuperar 10 PV perdidos após cada batalha ofensiva É uma boa Tá, então após a minha tentativa de paz aí, pelo menos uma eu consegui Menos uma bucha para a gente ter que lidar Vamos agora até a lagueta ali, que eu acho que é a missão Eu não vou salvar até eu fazer ela Só deixa eu ler de novo o que eu tenho que fazer Tá, uma caravana que está pretendendo ir para a lagueta Não, não está saindo de lagueta, pretende ir para a carbanzete Em teoria é só chegar lá e tentar achar ela Não, lagueta é ali em cima Não, só isso Amém. Não vai roubar meus prisioneiros não, amigo. Tá, vamos ver se a gente quer defender essa bagaça aqui. Meus prisioneiros não entrego. Então, ó, seguinte, como eles só podem descer, eles vão vir ou daqui, nesse corredor aqui, né, ou daqui, ou daqui, ou daqui, não, aqui não tem como, porque só podem subir na torre e descer de novo. Tá, então temos esse caminho aqui, esse caminho aqui e aqui. Show. Tira esse grupo de arqueiro, coloca esse daqui. Da onde eles vierem, eu espero flechas. Muitas, tá? Tem um grupo de fantaria aqui, eu comando, espera aí, põe esse daqui, eu comando esse daqui, põe uma cinquenta. E aí, aqui, a gente vai colocar essa galera aqui. É, a ideia é ficar mais ou menos assim mesmo. E aí, aqui, o grupo 3, vai ter que ser mais ou menos assim. Mexa! 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 Archer! Volta! Infantilidade! Volta! Volta! Troops! Soldiers! Move! Nossa! O cara foi um tralhado no nível ali! Meu amigo, ó! Morreu! É? Vem aí, amigo! Deixa eu ver se vocês vão vir pelos corredores aqui ou por essa parte de cima mesmo, que eu posso me dar melhor. Qual o problema? A Império não consegue descer daí? Não! Vem! Força! 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 Abriu o portão! Como? Força! Força! Soldados! Move! Anti-am! Entendeu? Não! 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 É! Definir bem de mim, para o lado de nós! Para o lado de nós! Faça! O lado do outro! Meu amigo! Estão quase igualando os números já. Consegui lá! Espances! Vai! Ostras! S misunderstanding! Não! Não! Esquece o que eu falei! Não falo mais nada! Tá de boa! Baixo com o lateral de guerra! Não! Eu falei quando vocês investiam, vocês normalmente vão pra frente, né? Não dá nada a ver! Pra saber cadê os arqueiros dele! Que cadê os arqueiros deles? Explorou! Fala só! CRAC! Fala só! Fala só! Ainda não dá! Ah, ele tá vindo os arqueiros agora Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus É o camelo, filho da puta Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus A gente vai matar o máximo ai Eu quero ver a desgraça que ficou aquela muralha ali, até que nem um porto espinho Tenta de novo, é um negócio assim Mas uma galera fugiu Esse jogo é o Mount & Blade Bundlerlord K20 Olha isso Olha isso Porco espinho Meu amigo Faço trampo que é pra empurrar mais cara, hein, amigo Nunca que vai ter tempo de fazer isso não ser Muito bom Muito bom Perdemos quase ninguém Perdemos quase ninguém Acabaram de ser massacrado Acho que é uma boa ideia tentar de novo A gente vai ter tempo de fazer isso não ser Não é? 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 É legal aqui não Põe aqui mesmo Soldado, mova! Força! Força! Move! Força! 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 Arqueiros! Força! Força! Arqueiros! E eu expano o círculo para a torre. Move! Força! Não tem como né? Força! Move! Força! Porque tipo, seria a melhor formação para usar aqui, porque eles ficam em todas as meias aqui para atar com a flecha. Força! Porque é impossível de arrumar. Então deixa quieto. Acho que eles só vão usar o catapulta de novo, pelo visto. Porque eu nem sei onde que tá, velho. Da primeira vez eu não... Não procurei. Sei lá onde que eles deixaram. Move! Força! 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 Arqueiros! 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 Capaz agora dá pra... Deixar os arqueiros onde eles ficarem mesmo, normal. Arqueiros! Arqueiros! Força! E se ele se posiciona sozinho aí. Eu confio. Força! Força! Para que outros... Os americanos! Arquires! Pão! 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 Arquires! 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 Soldiers! Arquires! Arquires! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos matar os gatos pingados. Vamos lá. Amigo, vocês estão achando que eu joguei o Warhammer fugindo para dentro da cidade? Vamos lá. 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 E aí, você só precisa olhar um pouco pra trás aí, viu? Agora é. O cara parou na escada para pegar uma maravilha Agora não sobrou ninguém Não é possível, meu deus 3 defesas Em comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Eu ia puxar uma galera que não era o que ter puxado não, hein Cavalariando Má maluco Arqueiro Entra na masmola, puxa todo mundo aí Vai pra masmoa Tem muito prisioneiro pra colocar aqui Doze prisioneiros aqui Apenas Doze prisioneiro pra colocar aqui Doze prisioneiro pra colocar aqui Tá, acho que é isso Salvar é por esse cerco maravilhoso Que a gente segurou bonitamente Toda a galera aí, né Pô, eu tô colecionando prisioneiro aqui, velho Mas os caras não querem fazer paz? Deixa ele vender uns itens ali Fazer no meu aqui, né A galera avança com o que tem aí, eu defendo o que eu tenho Só vinte e cinco mil e uma paulada só, né Ah, fica me devendo só novecentos Eu aproveito pra pegar algumas coisas aqui, então Tipo, comida As 40 mil armaduras dá muita dor de gastar, velho Meu amigo Mas a capacete aqui é bonitinha, hein 75 mil, é pior que o meu, hein Quanto que o meu vale? Vinte e cinco? É estiloso Porém, ele é pior que o que eu tô usando, né Ah, eu acho que ele sempre fica mais bonitinho E esse jaquetão aqui O jaquetão E o brilho Cê é louco Muito estiloso Gostei Muito estiloso Bom desistilo pra matar os inimigos Tchau! 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 Amém. Amém. Pronto, agora que eu estou gatíssimo, a gente vai ganhar tudo. Mais dano aí para uma arma de uma mão sem escudo. Não, eu sei usar o escudo. Muita pontos de vida, tropa de corpo a corpo, ganha 5% a mais de experiência após cada batalha. Dobro de renome com torneios. Ah, pode aumentar a vida, acho que não vai fazer tanta diferença não. E o Ifrit ganhou liderança. 20% ganho de moral por vitórias. Pode converter o bandido em copos regulares. Ganho de moral por vitórias. E eu coloquei errado. Ah, tá bom, faz isso. Salva. A Exilada escapou. Não sei se é fora Unidade Imperial, não quero aqui não Sabres saborosos, sabres saborosos pesados Camelareiro, leiro, arqueiro Aqui de guerra Terceiro depois do Descarim aqui, se não me engano Isso Só para saber como é que está a nossa distribuição De tropas customizadas Autorizou o que aqui Cara, vamos sair para sim ou não Partindo de Lagueta Cara, acho que eu teleporto no mapa Parabéns 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 Um chadeiro mameluco é aqui O que eu vou tirar dessa brincadeira Acho que esse religião do mameluco E essa guarda de caravana O cara está indo para sim ou não Onde fica sim ou não? Aqui Eu vou tentar ir lá em cima Fazer a missão Se der, deu Se não aparecer outra surpresinha Na minha frente aqui Vai escapar uma galera Não tem muito o que fazer Se eu for ajudar Se eu for ajudar nesse aqui Eu vou morrer Se eu sair daqui Eles vão tacar a castela É só os caras fazer pais Na moral Até consigo ajudar nesse daqui O problema é esse daqui depois Esse daqui também consigo ajudar É, eu vou já a missão lá mesmo Depois se der muito ruim eu volto Não sei Ah, agora aparece caravana aqui Você está indo para Penkhanok Não vou chegar lá antes dela nunca Vai muito rápido Acho que a missão vai falar Ah, não Tem 11 dias aí Caralho 140 na caravana Que caravana é essa Que eu queria fazer também O que eu parou na nossa caravana A gente está nos roubando Espero O que você está carregando Mercadorias ilegítimas ou armas Que tal nos darmos uma olhada Acho que podemos pôr o fim Nessa farsa Sem que a gente enviou Eu suponho que sabe Quem me enviou O senhor também está vendo Minhas mercadorias Poderá sentir a ponta Fiada delas E enfiada na barriga Caramba Esse cara está bruto Acho que não vai valer Fazer essa missão Eu vou perder um castelo Sinceramente Mas Vamos lá, né Esse cara não está montado Acho que ele estava Ah, é tão bonitinho Outros camelos agora É tão bonitinho Esse camelo, velho Pega Eu acho que eu tenho que começar A cortar uma cabeça Para acabar com essas guerras Eu estava achando Nota Then Não Morra Everyone Schragar Take That You are dead Ah, é tão bonitinho. Não tem como pegar o prisioneiro, por isso que a conspiração nunca acaba, tem como pegar o prisioneiro, como é que ela vai acabar? Agora eu duvido que eu vou ter tempo de voltar e salvar meu castelo, vamos ver. Ele está sob cerco, e provavelmente a cidade também vai ficar ali. É, quase está sob cerco. Um provavelmente da Vlândia e o outro provavelmente do Império, né? Ah, essa missão foda-se. Será que são mortos? Eu duvido um pouco, viu? Por favor, que dê tempo. Ela vai tomar no cu, mano. Mano, segundos, velho. Segundos! Tá, essa missão aqui, sinceramente, eu vou ligar um grande foda-se para ela, velho. Ah, o maior avanço que eu fiz na guerra para perder, tá louco? Por causa de uma porra de conspiração, velho. Conspiração que lute, velho. Conspiração que lute, velho. Acho que era esse save aqui. Bom, bom, bom. É, acho que era esse mesmo. Que eu ia rushá-la depois. Vou deixar as caravanas lá e não estou nem aí. Vamos ver se tem algum mercenário aí que queira se juntar a nós aí nessa empreitada, né? Vamos ver se tem algum mercenário aí que queira se juntar a nós aí nessa empreitada, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Tá, vamos ver se tem alguma coisa. Clãs. Neutro. Não é bem isso que eu queria, mas... Não é bem isso que eu queria, mas... Ninguém é com a Sturge, eu não sei se eu posso chamar... O cara tava prisioneiro, não sei se eu posso contratar mercenário pra gente, pra briga... Vou falar com os líderes aqui, vamos ver se eu consigo chamar algum pra nosso lado... Quer dizer, eu consegui tirar os mercenários deles e a gente vai... Quebrar bastante aí a guerra... Qualquer um que seja, qualquer clã literalmente que estamos aceitando... Só vinha lutar pra gente, pelo amor dos deuses... O povo da floresta... Rata dos lagos... Tá, esse foi o último... Mandei todos os meus whatsapps... Agora vamos ver se a gente tem algum retorno positivo aí... Mas é aquilo, não sei se eu consigo assinar a contrata de mercenário... Porque quando você é jogador dentro de uma contrata de mercenário, qualquer Lorde pode fazer... Então em teoria eu sou um Lorde, vamos ver... Ok, então... Vai tocar uma palavra... Fazer as pazes... Não... Ah, então não vai dar certo... Poxa, eu podia meter o... Foda-se pra fazer o cara trair a facção dele pagando mais... Não vai adiantar com nenhum... Vem, agora, Strind... Tristeza... Tinha que ter cancelado todos os mensageiros mesmo, não vai dar em nada... Oi! Cancelar todos os outros... Cancelar todos os outros... Bnô... Êííííííí... Vou chamar o reforço que eu vou precisar aqui, viu? Nossa, muita gente aqui, viu? 80, 160... 200, 160, 300, 320, 800, 1.200, é, não é o melhor cenário possível, vou puxar uma briga aqui Oi, desculpa, eu não acho que eu te conheço Eu vou começar a cortar as cabeças, não vou mentir não Tô começando a ficar louco Coloquei o mod que melhora as execuções pra você não ter penalidade com sua própria facção Pra cortar a cabeça de um inimigo, faz sentido Tá bom que eu já testo Porque se a gente não cortar a cabeça, velho, não tá adiantando, ninguém quer fazer a paz Tentei o caminho da diplomacia, não deu certo, né? Agora a gente vai ter que forçar os caras a se render Da maneira mais cruel possível É da frente, pô Então, mas nós vamos apoiá- ó Tem que ter muito tempo Soldiers! Forchers! 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 5 cavalos indo se matar lá! Boa sorte! Ai meus camelinhos gente, que orgulho! Nós estamos usando a faca de arremesso da primeira arma? Não está certo! O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Troops! Toadman! Move! Soad, follow me! Follow me! Vámonos! 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 Esse cara jogou fã da Karzor que ele tomou ele, eu acho ótimo A Arteira! A Arteira! Arteira! A gente veio de longe velho, a tropa da Sturbia aqui velho Tem um cara ali que está com os cavalos isolados É ótimo É ótimo Guarda mameluco fica aqui Quem subiu de level, a Yaza, arma de acid Vamos pôr essa daqui E aí 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 E aí